Espero que se recupere logo. E com a sua prima, não se preocupe. Eu farei todo o possível para agilizar o processo para ela ser logo mandada a um bom hospital psiquiátrico. Obrigada, delicado Toledo. Perdão, a Ivana está aqui? Não. Não, Gabi, está trancada no quarto. Não, não está não, Dona Isabel. A sua filha Ivana se mandou. Meu Deus. Oi, Domitinho. Oi. Como está, Valentina? Ela está melhorzinha. Por favor, me diga que ela já reagiu. Já, já está melhor, sim. Olha, vamos fazer visitas bem rápidas para não perturbar muito a minha patroa. Tá, Sabino, não se preocupe. Ivana! O que foi, Dona Isabel? A Ivana fugiu. E temos que procurar por toda a casa. José Miguel, por favor. Vocês vão lá pela frente. Claro, claro. Vamos, vamos. Por favor, procurem. Eu vou avisar os empregados e os que estão vigiando. Correndo. Senhora, também vou ajudar a procurar. Obrigada, José. Nós também vamos. Por favor, revista, então, o pátio lá de trás. Sim. Tá bom. Sim. Dona Isabel e eu vamos procurar de novo no quarto. Por favor, Domitila, procura bem na cozinha e na área de serviço. Eu vou procurar aqui atrás. Eu vou por esse lado. Eu vou procurar. Eu vou procurar aqui. Eu vou procurar aqui. Eu vou procurar aqui. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ivana? Ivana! Ivana! José Miguel? O que, Alonso? Um empregado acabou de me dizer que viram a Ivana correndo para o armazém. Rápido, avisa o doutor Ernesto. Rápido. Vamos, José Miguel. Ai, patroinha. Por que se levantou? Isso pode fazer mal. Mas você acha que eu posso ficar tranquila com o que está acontecendo? Pois é. Vai, Maria da Luz, por favor. Atende o telefone. Tá, tá. Mas segura bem firme aí no corrimão, tá bom? E vê se não inventa moda. Tá, tá, tá. Fazenda os caracóis? Não, ela não está. Mas a dona Valentina tá sim. E quem quer falar? Saiu um momentinho. É o gerente do banco. E fico sem fala quando eu disse que a senhora já estava aqui. Me dá. Alô? Boa tarde, seu Moisés. Valentina? Que grata surpresa falar com você. Tudo bem? Sim, sim, obrigada. Em que posso ajudar? Bom, ontem sua prima Ivana veio descontar um cheque e, como já estávamos fechando, não foi possível pagar. Ela me disse que hoje viria cedo para receber e até agora não chegou. Seu Moisés, ela, nesse momento, não... Ela não vai poder atender, mas assim que ela chegar, eu dou seu recado. Obrigado. De nada. Até logo. Ivana! 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 Não aparece em lugar algum. Eu... Já revirei todos os quartos da casa e nada. Você está bem? Ai. Com licença. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Como vai, dona Valentina? Boa tarde, seu delegado. A senhora não imagina como estou feliz por vê-la sã e salva. Obrigada, mas... Me diga o que... O que o traz aqui? Bom, são vários assuntos. Em princípio, ninguém me explicou... Como e quem a resgatou. Foi José Miguel. Bom, na verdade, eu estava inconsciente. Eu nem sei de que maneira ele fez isso. A senhora teve muita sorte. Porque hoje de manhã... Alguém detonou a dinamite que Rodrigo havia colocado nos túneis da mina... Para acabar com ela quando fugisse com a senhora. Como? Mas... Não pode ser. Pois é. Rodrigo cavou a própria sepultura. Está enterrado sob os escombros. Ah, meu Jesus. E agora... Várias equipes estão lá à procura dos restos dele. Nós encontramos. Encontramos. E parece que a Ivana se escondeu no armazém. Ah, eu quero ver a minha filha. Alguém vai mostrar o que está acontecendo. Eu explico pelo caminho. Vamos logo. Ivana! Eu sei que está aí. Por favor, abra! Delegado, a Ivana está aí dentro. Temos que pegá-la. Ivana, por favor. Não torne tão difíceis as coisas. Abra! Dona Isabel, se Ivana não abrir a porta, vamos ter que derrubá-la. Dê mais um tempo para ela, por favor, seu delegado. Primeiro eu tenho que acalmá-la para convencê-la a se entregar. Quando a Ivana sair dessa crise, ela vai entender que não tem sentido continuar se escondendo. Valentina. Irmãzinha. Me ajuda. Valentina. Valentina. Vem. Por favor. Valentina, me ajuda. Não virá. Não virá. Valentina não virá. Não vai te ajudar. Porque você é louca. E só faz o mal, Ivana. Valentina. Não. Não. Valentina, vem. Me ajuda, irmãzinha. Me ajuda. Mas ninguém pode ajudá-la. Levarão você para a cadeia. Valentina e José Miguel vão maldizer o dia que você nasceu. Sua mãe odiará ter carregado você no ventre. Agora todos saberão que você não está grávida. Sempre mentiu, não é, Ivana? Porque você sempre foi uma fábrica de mentiras. Você não está grávida. Você não está grávida. Temos que entrar logo. É perigoso ela ficar no depósito. Filha. Filha, estou pedindo. Abra a porta. Ivana. Obedeça a sua mãe. Abra a porta. Todos nós vamos ajudar. Ivana, me escute. Precisamos conversar. Por favor, abre essa porta. Eu vou te ajudar em tudo, filha. Confie em mim. Isso é mentira. Sua mãe não pode fazer mais nada por você. Ivana, eu prometo que vou te ajudar. Ele também está mentindo. Ele te usou. Desfrutou do seu corpo. E depois te deixou de lado, como todos os outros. Ivana, tem que se entregar. Alheia, condescendente, com as pessoas na sua condição. Toledo mente. Ele também é homem. E os homens enganam. Seu momento já chegou, Ivana. Agora todos sabem realmente quem você é. E ninguém pode evitar isso. Eu posso evitar. Valentina, tem que voltar já para a cama. Não, Josane, que eu não vou. Ela precisa de mim. Precisa de todos nós. Valentina, você está fraca e doente. A Ivana sempre esteve mais fraca. Vai, vai, vai. E mais doente do que qualquer um de nós aqui. Mas nós não enxergamos isso. A minha prima passou a vida demonstrando aos gritos em cada um dos seus atos que estava sozinha. Vai, vai, vai. E necessitada. Eu quero ajudá-la. Vou buscar os machados para quebrar a porta. Boa ideia, Sabino. Eu tenho um pescoço tão bonito. Os homens o beijavam com tanto prazer e desejo. Por que você não, José Miguel? Que bonito. E longo é o meu pescoço. Será que vai machucar muito? Será que as marcas do meu pescoço vão deixá-lo feio? Eu não gostaria que meu belo pescoço ficasse feio. Ivana, pelo amor de Deus, filha, tira a tranca! Não dá pra ser a nós. Já trouxe os machados. Cuidado, Sabino. Vamos lá, pessoal. Vem, filha, vem. Vai, agora. Isso. Ivana, eu imploro. Abre essa porta. Ivana, por favor, não nos deixe nessa angústia. Filha, por favor, abre a porta. Vem, filha, por favor, não nos deixe nessa porta. Ivana, pelo amor de Deus, não nos deixe nessa porta. Vem, filha, por favor, não nos deixe nessa porta. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Finalmente. Se inscreva no canal. Deus, perdoe-a. Deixa entrar em sua casa. Me perdoe. Eu não consegui chegar a tempo. Deus.